Salve galera, beleza? Estamos aí pra fazer mais uma viagem aí, dessa vez aqui estamos com o Marco Polo 1G6 6x2 aí Fiz essa skin aqui da aviação Itapemirim Bombom aí, estamos aqui na cidade de Governador Valadares No mapa aí, carga pesada, vamos fazer até Brasília aí, beleza? Quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal, se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva, deixa aquele like e compartilha nossos vídeos nas redes sociais que é muito importante para o nosso canal aí, beleza? Lembrando que esse ônibus aqui, o editor do mod é o João Alves, ele que editou esse G6 aqui E vamos fazer uma linha com ele aí, saindo aqui de Governador Valadares até Brasília, beleza? Vamos estar saindo aqui no horário das 11 horas e 2 minutos Com duração da viagem 6 horas e 59 minutos, 433 quilômetros Tudo percorrido pelo tempo e o horário do jogo aí, beleza? Então vamos lá, sem mais conversas, vamos estar partindo aí, iniciando essa viagem aí, beleza? Vamos embora Vamos estar saindo do Terminal Rodoviário daqui de Governador Valadares Vamos estar saindo aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá o trânsito tá bom tá muito caótico né o horário aí na hora do almoço que ele vive, é que acontece mesmo, eu fico de todas 18 horas aí, um trânsito movimento é pouco, a gente tá mais tranquilo é isso aí, vamos lá, curtindo essa viagem, eu quero desejar a vocês todos uma boa viagem, beleza? vamos lá, qualquer novidade eu falo pra mim com vocês vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.